Rapaziada, que tal da minha visa? Valeu presidente, muito obrigado pela oportunidade, Mauro Gravações, AIS, tamo junto, muito obrigado, meu irmão. Gp do controle do samba, muito obrigado. Bate palma, entra na roda, pra ver o malandro sambar, Sapateia, miudinho, galanteia, dama, gingando pra lá e pra cá. Bate palma, entra na roda, pra ver o malandro sambar, Sapateia, miudinho, galanteia, dama, gingando pra lá e pra cá. Malandro chegou no terreiro, de terno de linho, cachecou o chapéu Panamá, Acendeu um cigarro com o amigo, deu um belo trago, pediu uma cerveja no bar, Sambava de olho na mina, de saia rodada, achava o bom pra dançar, Prazer, o encanto é sua sina, amor e harmonia, seja pro senhor pra assinhar. Bate palma, entra na roda, pra ver o malandro sambar, Sapateia, miudinho, galanteia, dama, gingando pra lá e pra cá. Bate palma, entra na roda, pra ver o malandro sambar, Sapateia, miudinho, galanteia, dama, gingando pra lá e pra cá. Malandro vem cheio de ginga, descer na colina, dizendo que vai trabalhar. É lá no jogo de porrinha, com o dado, ele brinca, capoeira, sinuque, brigar. O moço que perdeu a linha, quis no carteado desafiar, Mas ele não tava pra intriga, deixou um recado na roda, pra gente cantar. Bate palma, entra na roda, pra ver o malandro sambar, Sapateia, miudinho, galanteia, dama, gingando pra lá e pra cá. Bate palma, entra na roda, pra ver o malandro sambar, Sapateia, miudinho, galanteia, dama, gingando pra lá e pra cá. Malandro chegou no terreiro, de terno, de linho, cachecol, chapéu, panamá. Acendeu um cigarro com o amigo, deu um belo trago, pediu uma cerveja no bar. Sambava de olho na mina, de saia, rodaria, chamou pra dançar. Traz eu enquanto é sua sina, amore, harmonia, seja pro senhor pra cima. Malandro vem cheio de ginga, desceu na colina, dizendo que vai trabalhar. É lá no jogo de porrinha, com o dado ele brinca, capoeira, sinuque, brigar. O moço que perdeu a linha, quis no carteado desafiar, Mas ele não tava pra intriga, deixou um recado na roda, pra gente cantar. Bate palma, entra na roda, pra ver o malandro sambar, Sapateia, miudinho, galantei a dama, gingando pra lá e pra cá. Bate palma, entra na roda, pra ver o malandro sambar, Sabateia, miudinho, galantei a dama, gingando pra lá e pra cá. Bate palma, entra na roda, pra ver o malandro sambar, Sapateia, miudinho, galanteia, dama Ô, bate palma, entra na roda Travei a mala no samba Sapateia, miudinho, galanteia, dama Chegando pra lá e pra cá